Menos de 60 dos detentos estavam presos por terem sido condenados por roubo e homicídio. Cara, menos de 60 roubo e homicídio. Galera, roubo e homicídio, ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu estou diante da interseção da parada. E todo problema que tem interseção é um problema de conjuntos, tá bom? Olha o metro dos 50 poderosíssimo aí na tua mão. Estou te dando um super poder, velho. Super poder, tá? Então vamos lá. Dos 420 detentos, sublinhei, de um presídio, verificou-se que 210 foram condenados por roubo. Sublinhei, 140 por homicídio e 140 por outros crimes, outros crimes. Verificou-se também que alguns estavam presos por roubo e homicídio. Roubo e homicídio e interseção. Acerca dessa situação, julgou o seguinte. Aí ele pergunta, menos de 60 estavam roubo e homicídio. Cara, ele quer encontrar justamente a interseção. E são dois conjuntos. Cara, pega aqui o que eu vou te ensinar, que isso é muito poderoso. Tu vai usar na prova e vai detonar. Vem comigo. Qual é o total que você tem aí? Total são 420 detentos. Vou separar tudo aqui, tá? Por roubo, foram 210. Por homicídio, vou botar homem, tá? Pra não ficar muito grande. Foram 140. Por outros crimes, também foram 140. E aí ele pede a galera que foi do roubo e do homicídio. Ele pede essa galera, ele pede interseção. Galera, se liga no que eu vou te falar. Conjuntos. Toda vez. Ah, dá certo sempre, Renato. Só toda vez. Toda vez que ele pedir a interseção. Se liga aqui. Toda vez que ele pedir a interseção. De dois conjuntos. Toda vez que ele pedir a interseção. De dois conjuntos. Se liga. Toda vez que ele pedir a interseção. De dois conjuntos. Você vai fazer isso. A interseção dos dois. Eu vou chamar de I2. Escuta aqui. Para de fazer o que você está fazendo. Olha pra cá. I2 vai ser. A soma de tudo. Menos o total. Acabou. Quem vai ser I2? A soma de tudo menos o total. Ou seja. Você vai esquecer o total. E vai somar todo mundo. E depois vai diminuir o total. Pronto. É isso. Ah, é só isso, Renato? Dá certo sempre. Só toda vez. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar I2 aqui? A interseção dos dois. A soma de tudo. 210. Mais 140. Mais 140. Soma de tudo, né? Esquece o total. 240, 140, 140. Menos o total, que é 420. Pronto. É só isso. É só isso. Interseção de dois. Ali dá 280. 490. 490. Menos 420. Que dá. Interseção de dois dá. 70. Pronto. A interseção dos dois dá 70. Ele falou que eram menos de 60. E aí, foram menos de 60, galera? Não. Não foram menos de 60. Então o item está errado. Quando a gente confronta, a resposta é sim ou não. Não foram menos de 60. Então o item está errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Estamos juntos para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.